Fora do Tom Escuta só isso! Parece um sino! Queria que todo dia fosse dia de aula de música! Mas todo dia é! Bom, pra mim! Você pode tocar isso, Inessa! Tá bom! Tudo que você tem que fazer é sobrar aqui, ó! Viu? Vamos lá! Ei! Cês não vão brincar lá fora? A gente tá brincando aqui! A gente tá tocando música! Legal! A gente pode montar uma banda! Eu posso tocar o tambor! Tá bom! Todo mundo vai tocar junto! E eu começo! Legal! A gente vai tocar o tambor! A gente é uma banda! Calma com o Rocky! Sim! Peraí! Tá muito alto! Alto demais! E aí! Ai! Ai, pare! Tá alto! Pare! Por favor! O quê? Parem! Tá muito alto! Eu não consigo ouvir mais nada. Eu não consigo nem me escutar. O quê? Toca mais baixo. Tá. Tá bom. Tudo bem. Tocar tambor baixinho? Sem problema. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Volta. Volta. O quê? Vocês ainda estão tocando muito alto. Não é, gente? É esse negócio aqui, ó. E o tambor tem que ser alto mesmo. É. Minha irmã escuta som alto o tempo todo. Por isso é divertido. É. Mas não é divertido pra gente. Brincar é divertido. A gente pode ir lá pra fora. Isso. E brincar de alguma coisa. Eu adoro brincar. Eu escolho. Agora a gente pode tocar bem alto. É. Mais alto. Mais alto. Ele não toca mais alto. Você precisa de um tambor bem grande que nem aquele. Ia tocar muito alto. É. Ia fazer bum, 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 bum. Olha aquele treco. Ele deve tocar alto também. Super alto. Irado. Caramba. Olha só esse lugar. Tudo aqui é super grande. Ou a gente tá super pequeno. Sem chance. É super grande pra poder tocar super alto. Super, super, super alto. Vamos lá. Uhul. Ai. Eu. Não. Uhul. Ai. Ui. Ai. Ué. Uou. Isso é show de bola. Ué. Uhul. Mas que lugar maneiro. É. Você tá ouvindo algum tambor? Não. Tá ouvindo algum prato? Não. Beleza. Então a gente pode tocar. É. Vamos fazer música. Isso é irado. Mongo. Mongo. Bora. O que que foi? Eles pararam de tocar. Vai ver. Precisam descansar. E aí começam de novo. Agora vamos tocar. Matt, Matt, Bola! Olha! O que foi? Escuta! O que você tá ouvindo? Nada! Eles pararam de tocar de novo. Acho que eles não gostam do jeito que a gente toca. O que tem no jeito que a gente toca? Sei lá! Talvez a gente toque muito alto. Ou eles estão quebrados. É, deve ser isso. Vamos consertar! Eu não tô ouvindo nada. Olha debaixo daquelas coisas que sobem e descem quando ele toca. Tá bom. Esse tá quebrado mesmo. Eu disse que eles estavam quebrados. Eu vou tentar consertar aquele ali, ó! Eba! Aí! Matt, olha! Eu tô dançando e tocando música! Viu? Uau! Eba! Legal! Ih, não tá mais quebrado! Uau! Uhul! É, é, é! Não, 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 não! Isso é demais! É! É, mas tem que ter bateria. Bongo, por que não tá tocando? Porque não consigo ouvir nada além da bateria. Tá dizendo que eu tô tocando muito alto? Acho que isso foi um sim. Mas a bateria é pra tocar alto. Acho que isso foi um não. Mas eu não sei como que... Acho que eu não devia tocar nada. Vocês querem que eu toque assim? Acho que isso foi um sim. Tá, tá bom. Vou tentar. Ei! Tô conseguindo! É, gostei disso! Irado! Tá bom, tá bom. Esqueci. Opa! Opa! Foi mal. Mamba caramba, Max! Você tá fazendo música! Eu não disse que era o Bongo e o Mac? Estão tocando tão bem. Tá lindo! É, parece até música. Eles devem ter praticado muito, muito, muito. Música! As sei respirou uma balka! A iR sweepou uma balka! Eu, eu! Amém! Música! Música! Tchau!